Nesse vídeo eu vou te mostrar uma plataforma para você ganhar R$20 agora no Pix e o mínimo de saque dessa plataforma é R$10. Eu vou te mostrar como que faz esses R$20 agora em menos de 5 minutos, muito fácil e simples para você ganhar dinheiro. Antes de eu mostrar a plataforma, eu quero dar dois recados. Mais cedo eu publiquei um vídeo aqui do PagBank para você ganhar R$10 no Pix. Eu vou explicar aqui porque algumas pessoas não conseguiram ganhar esses R$10, então eu vou fazer uma explicação aqui mais detalhada para você entender como que é. Eu vou abrir o aplicativo aqui agora. Se você não tem o PagBank e quer ganhar os R$10 também, o link para você cadastrar está no primeiro comentário fixado. Está escrito Baixa o PagBank, você vai para a página oficial do canal, rola até o final e clica. Baixa o PagBank, está de amarelo lá bem grande e você já participa da promoção. Para você entender melhor, o seguinte, dentro do PagBank aqui você vai clicar em produtos e serviços, depois clica em promoções. Vai aparecer aqui as promoções. Agora é o seguinte, veja aqui, Pix ganhe 10 com sua chave Pix. O que acontece? Essa promoção não aparece para todo mundo de uma vez. Ela aparece para um grupo de pessoas, depois para outras pessoas, tá? Ela sempre vai aparecer, ela vai aparecer para você. Se ela não estiver aparecendo agora, aguarde alguns dias que ela vai aparecer sim, isso faz parte. Mas vale a pena você conferir se está aparecendo agora. Se estiver aparecendo, é só você clicar em cima dela, ver aqui o regulamento, você cadastra seu CPF, CNPJ ou celular como chave Pix e ganha R$10 em até 48 horas. Caso você já tenha o PagBank e já tenha a sua chave Pix cadastrada, é só você descadastrar a sua chave Pix, ir ali na aba promoções e cadastrar ela novamente. Está funcionando. Muita gente está fazendo isso e está dando certo, viu? Agora, sabe, a promoção não apareceu para mim. Se ela não apareceu para você, aguarde que provavelmente na próxima semana ela deve aparecer. Porque ela faz assim, ela aparece para um tanto de pessoas, depois aparece para outro tanto. Nunca aparece para todo mundo, porque se todo mundo fizer, é lógico que o PagBank vai ter que desembolsar um valor muito grande, entende? Então, para eles controlarem isso, eles colocam um grupo de pessoas, depois outro. Mas aparece para todo mundo, fica tranquilo. Vale a pena você ter o PagBank aí, porque também eu publico muitos vídeos aqui no canal que o aplicativo paga instantâneo no PagBank. Então, às vezes tem várias opções ali de sacar, aí a opção paga ali dois dias úteis, três dias úteis. No PagBank, paga instantâneo. Então, aproveita aí e já fica com o PagBank, já instalado no seu celular e acompanhe o canal, que tem muito aplicativo top aqui, que paga na hora no PagBank. Beleza? Então, é o seguinte. Agora, vamos lá para o aplicativo para ganhar os R$20. E se você ainda não aproveitou a promoção de cadastro e ganho, que está lá no canal do Telegram para você ganhar R$10, fica nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar como você vai ganhar R$10 somente por se cadastrar, ok? Hoje eu vou utilizar aqui o joguinho das minas dessa plataforma. É uma plataforma diferente, já já vou te mostrar como você vai cadastrar nela. E aqui é o seguinte, vou começar com R$10 aqui, você pode fazer com R$10 se você quiser. Vou abrir quatro quadrinhos, ó, dois, vou mais um aqui, ó, encontrei uma mina, o que eu faço agora? Eu dobro o valor e tem que abrir quatro quadrinhos. Sempre vai ser assim, quatro quadrinhos, tá? Então, você tem que clicar e abrir quatro quadrinhos. Ok, encontrei quatro estrelas, vou fazer o saque e com isso aqui, ó, R$49,60. Então, para eu explicar para vocês, R$49,60 menos R$20 eu coloquei, então R$29,60. R$29,60, mas eu tinha perdido 10, então eu já ganhei R$19,60 de lucro, beleza? Agora, basta eu fazer com apenas R$1,00 para mim já atingir os R$20,00. Já iniciei aqui já, vamos lá, com R$1,00, vou abrir quatro quadrinhos, sempre quatro quadrinhos, tá bom, pessoal? Ó, abri quatro quadrinhos, vou fazer o saque, R$2,48 menos R$1,00 que eu coloquei, R$1,48. Com isso, já ganhei aqui, ó, os R$20,00. Rápido, rápido, rápido mesmo. Por que que eu fiz com o valor de R$10,00 no início? Por quê? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo, eu posso fazer com R$10,00 aqui, ó. Vou fazer R$20,00 com R$10,00, com R$1,00 eu posso fazer, mas o vídeo ia ficar longo demais. E como o povo não tem paciência de assistir um vídeo longo, fiz com R$10,00 para você entender. Então, vamos supor que você começa com R$1,00. Fez com R$1,00, encontrou uma mina, você dobra R$2,00. Encontrou uma mina, você dobra R$4,00. Ganhou, você volta para R$1,00, entendeu? Você dobra o valor a fim de recuperar o que você perdeu e ainda tem mais o lucro, beleza? É dessa forma que você vai fazer, tá? Então, esse joguinho aqui é simples, o link para você cadastrar nessa plataforma está no primeiro comentário fixado, aonde está escrito o link de cadastro. Você vai para a página oficial do canal, rola até o final, eu clico, cadastro no site, está de amarelo bem grande. E essa plataforma aqui, eu estou fazendo uma série de vídeos que eu estou publicando lá no canal do Telegram, aonde eu ganho R$20,00 em cada joguinho nela. Então, vai lá no canal do Telegram e para você acompanhar já esses vídeos, beleza? E agora é o seguinte, a promoção de cadastro e ganho, para você ganhar R$10,00 é o seguinte, você vai no primeiro comentário fixado, onde tem o canal do Telegram, o link ali, você clica. Aqui dentro do canal do Telegram, você vai vir nessa última publicação, clica aqui, cadastro e ganho, você clica nesse link. Feito isso, você vai para uma página, aonde primeiro você clica para reivindicar R$5,00. Reivindicou seus R$5,00 ali, você vai fazer um cadastro, vai preencher com o seu Pix, eles vão enviar alguns centavos para a sua conta, para o seu Pix, tá? E você coloca ali quantos centavos você recebeu na sua conta. Feito isso, sua conta está verificada e você já ganhou R$5,00. E imediatamente ele recebe um link de afiliado, você pede alguém da sua casa, um amigo, qualquer pessoa para cadastrar com o seu link. Ele fez o mesmo procedimento, você ganha mais R$5,00, totalizando R$10,00 e já pode sacar, beleza? Se você quiser continuar convidando mais pessoas, pode sim, tá? Clicou ele para fazer o saque que está na página inicial, de 5 a 10 minutos o valor está na sua conta rápido demais. Muito rápido mesmo. Hoje eu saquei R$20,00 e eu vou deixar aqui do lado a prova de pagamento, tá? Os links estão todos no primeiro comentário fixado, corre lá e já cadastra e bora ganhar dinheiro. Um abraço e falou!